Jorge, você podia detalhar para a gente um pouco quais são os principais desafios que os bancos públicos estão enfrentando aí nesse processo de transformação digital? O grande desafio, ou talvez o maior, é realmente a migração para o digital banking. E esse movimento que acontece no cenário nacional e talvez até global, para o caso dos bancos públicos, tem um adicional, um complicador maior. Nós enfrentamos uma série de outras adversidades, por ser público, a questão de aquisições, a questão de troca de pessoas, nós participamos de um processo de concurso público para a entrada de novos funcionários e colaboradores. Eu não posso fazer uma aquisição sem estar dentro de uma 8666, num processo de citação. E, ao mesmo tempo, eu tenho que estar sempre na posição de vanguarda no processo, quando eu falo numa questão de banco estadual no cenário do sul do Brasil. Então, eu não posso ficar fora desse mundo, não posso estar fora desse mundo. E esse modelo de banco estadual sempre é um complicador maior. E no caso específico do Banrisul, como é que vocês estão enfrentando esse processo? Nós temos uma capacidade muito grande. Eu digo que a questão do nosso... a qualidade do nosso profissional é muito grande. E nós estamos fazendo uma migração, fizemos algumas contratações do ponto de vista de consultorias, para nos auxiliar nesse processo de transformação digital. Como eu mencionei ali, a McKinsey está trabalhando fortemente conosco nesse modelo. Mas eu trago também para o pessoal interno do banco. A capacidade do profissional do banco, lembrando que aqueles grandes bancos, e aí vale também para os grandes bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa, que estava no painel conosco, que fazem o mesmo serviço com uma quantidade de pessoas muito maior, eu tenho que entregar com a quantidade de pessoas menor no mesmo desenvolvimento. Então, esse sucesso todo da qualidade do profissional e esse modelo que nós adotamos de uma consultoria como a McKinsey, nos levou, então, ao sucesso nesse momento da transformação digital. E que benefício isso está levando para o cliente do Banrisul hoje? Como ele está se aproveitando dessa transformação? Nós estamos entregando uma série de serviços ao cliente do banco. Talvez uma delas é o próprio arcabouço da aplicação Borreio Sul Digital, que tem dentro dela uma série de outras implementações e aplicativos, fazendo de todos os serviços praticamente bancários, dentro desse aplicativo do smartphone, tanto para Android como para iOS. E esse modelo, desde agosto do ano passado, a curva de acesso, se olhar um gráfico, a curva de acesso a esse canal, ele superou qualquer outro canal do Banrisul desde o final do ano passado.